Oi gente, eu sou a Marcela Raal e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tem o direito de provar que é inocente após ser indiciado pela Polícia Federal. Ao chegar a Genebra, na Suíça, nesta quinta, o petista afirmou que ainda deve conversar com o auxiliar sobre o assunto para tomar uma decisão. Os investigadores acusam Juscelino de cometer os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ele é suspeito de desviar emendas parlamentares para obras no interior do Maranhão. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo está à disposição do Senado para encontrar medidas compensatórias após a rejeição da MP do Pisco Fins. Fernando Haddad disse que vai colocar propostas na mesa e receberá alternativas do Congresso na semana que vem e que acredita que haverá uma solução rápida. Ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebbit, ressaltou que a revisão dos gastos do governo também deve ser feita para o ano de 2025, cujo projeto de lei orçamentária deve ser enviado em agosto. E nas eleições municipais, o apresentador José Luiz da Atena lançou hoje sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. O jornalista, que já desistiu quatro vezes de se candidatar, afirmou que irá até o fim dessa vez. A Atena chegou a se filiar neste ano ao PSB da deputada federal Tabata Amaral, cotado para ser seu vice. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho